Eu quero o VIP, Renan, vai! Kiki, deixa o tamborzão rolando! Eu quero o VIP, Renan, vai! Eu quero o VIP, Renan, vai! Pum, bum, bate! Respira aí a de meia gatra! Tá fazendo o movimento! Respira aí a de meia gatra! Tá fazendo o movimento! Teste com a bunda batendo! As novinha aqui do rodo vai na base e vai na treta! Hoje tu vai dar buceta! Hoje tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai dar buceta! Hoje tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai dar buceta! Quando a mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina! Eu por baixo, eu tô por cima, tô sentando na minha pica! Quando a mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina! Eu por baixo, eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pica! É de contato comigo que eu tô te aguardando de pau duro! É de contato comigo que eu tô te aguardando de pau duro! Eu quero ver sua vagabunda sentar pro seu vagabundo! Eu quero ver sua vagabunda, chama que ela vem! Vem sua vagabunda sentar pro seu vagabundo! Dó, deixa mais uma! Dani, Dani, o bicho tá lançando mais uma nova! Mais uma nova! É na funk do momento, bota, bota pra bombar!